Olá pessoas, tudo bem com vocês? Então hoje eu resolvi vir aqui falar pra vocês como que funcionam as provas na faculdade porque sim, tem coisas diferentes da escola, não sei como é a escola de vocês mas da minha teve muita diferença e teve coisas que eu me assustei quando aconteceram assim, que fiquei surpresa e tal então por isso que eu resolvi vir aqui contar pra vocês como que foi e também porque algumas pessoas me perguntaram sobre isso aqui nos comentários dos vídeos então se você tem alguma pergunta, se você tem alguma ideia de vídeo que você queira que eu grave deixa aqui nos comentários que com certeza eu vou pensar e vou fazer alguma coisa bem legal pra vocês então pra começar eu vou contar pra vocês como que foi a minha primeira prova a minha primeira prova, eu não me lembro muito bem de qual foi mas eu tenho quase certeza que foi essa, que foi da matéria de FTC que é Fundamento de Teoria da Computação e a primeira coisa que foi estranha daquela prova foi que ela foi feita no auditório eu não sei explicar direito se é um auditório mas é porque tipo, ela é uma sala que tem vários degrazinhos daí vai diminuindo e daí no fundo tem a louça, fica mais fácil de enxergar porque tem esses degraus e tal ou seja, a prova foi nessa sala e tipo, você conseguia meio que enxergar a prova da frente porque era nos degrazinhos assim, né? então você conseguia ver o que estava na sua frente então já foi uma coisa que me deixou meio estranho tipo assim, cara, vai ser muito fácil do pessoal colar nessa prova porque tipo, dá pra ver a prova da frente e tal aí eu cheguei lá no auditório e a gente foi fazer a prova e a segunda coisa estranha que aconteceu gente, minha mãe tá horrível, desculpem, tá? mas é porque eu pintei essa semana, mas agora como que tá já? e a segunda coisa que eu achei estranha que aconteceu é que o professor pegou e entregou as provas e as provas, tipo, eram só as questões não tinha nenhum espaço pra você escrever nem nada e depois ele entregou uma folha de papel ao maço e daí a gente teria que fazer a prova naquela folha de papel ao maço e eu pensei, nossa, acho que é só esse professor que faz isso mas no final eu descobri que todos os professores fazem isso todas as provas da faculdade são assim eu não sei se é só na minha faculdade ou se é só no curso de exatas não sei como funciona nos outros cursos mas todas as minhas provas até hoje foram assim uma folha com a prova impressa e outra folha de papel ao maço pra você poder escrever e fazer sua prova lá e outra coisa diferente do meu ensino médio é que todas as provas que eu fazia no ensino médio eu tinha que fazer a caneta porque era um documento e tal mas na faculdade eles não cobram de ser a prova a caneta você pode escrever a lápis mesmo até porque as provas na faculdade são mais longas então você ter que fazer a lápis depois fazer a caneta leva um tempo então eles não cobram de você fazer a caneta ou não ah, e outra coisa sobre a folha da prova sendo uma folha separada é que uma vez um amigo meu me falou que ele fez uma prova em que a folhinha da prova era desse tamanho a prova tinha umas 5 questões as questões cabiam todas numa folhinha assim e ela entregou, a professora entregou só uma partezinha assim da folhinha e você tinha que resolver na prova então tipo, sei lá gente eu acho essas coisas estranhas mas acontece isso sobre a dificuldade das provas as provas na faculdade são mais difíceis? olha, eu não posso dizer que são muito difíceis porque até hoje assim todos os meus professores cobraram exatamente aquilo que eles passaram na sala então a dificuldade está naquilo que você não estudou se você acabou não estudando aquele conteúdo quando você foi estudar pra prova você vai achar mesmo mais difícil mas tudo que eles cobraram até hoje sempre foi o que foi passado na sala mas acontece que o conteúdo também é mais extenso então muita gente fala que na faculdade não tem isso de você estudar um dia antes da prova porque mesmo que o conteúdo seja fácil muitas vezes é um conteúdo fácil mas tem muita coisa pra estudar porque uma coisa vai encaixando na outra então se você perder uma parte se você estudar muito rápido uma parte vai faltar lá mais pra frente você não vai entender então por isso que você tem que estudar um pouco a cada dia pra você ir poder assimilando a matéria e ver que uma coisa vai interligando na outra e sobre as notas gente a primeira coisa que falam pra você na faculdade quando você entra é que se você nunca tirou nota baixa sua primeira nota baixa vai ser na faculdade e realmente eu tenho que confirmar que isso aconteceu comigo não aconteceu de primeira na minha primeira prova tipo a primeira prova eu tirei 5 mas eu não achei que foi uma nota tão baixa assim porque foi meio que a média da sala mas a minha primeira nota baixa mesmo você sabe que tipo eu nunca tinha tirado uma nota dessa foi uma vez que eu tirei meio numa prova gente essa vez que eu tirei meio eu vou falar pra vocês que até anotei aqui pra vocês pra falar que tem aquela história de tipo que você pensa ah nossa hoje nessa prova eu vou ir muito bem porque eu sei toda a matéria e tal ou até você sai da prova achando que você foi muito bem nesse dia que eu tirei meio gente eu saí da prova achando que eu tinha arrasado que eu tinha ido muito bem porque eu saia sabia muito bem aquela matéria quando chegou a prova eu errei cada bobeira sério eu errei cada bobeira gente é por isso que eu falo pra vocês a prova não é difícil mas muitas vezes você fica nervoso te dá um branco ainda mais porque você pensa puxa eu tô na faculdade cara eu tenho que fazer esse negócio direito e daí te dá um nervoso você acaba esquecendo muita coisa acaba errando coisa de bobeira então sim eu tirei uma nota baixa na faculdade e foi a minha primeira nota baixa da vida e o que nos leva a uma frase muito falada na faculdade pelo menos na engenharia não sei na área de exatas que é a famosa frase 6 é 10 na nossa faculdade a média pra você passar é 6 e muita gente fala que 6 é 10 porque gente já é difícil chegar no 6 imagina você chegar no 10 então 6 é 10 então gente quem tira 6 é uma pessoa muito inteligente que estuda demais agora quem tira 10 isso daí é um gênio uma pessoa que sabe fora do normal mas uma coisa que uma professora da faculdade falou pra mim uma vez é que eles percebem sim os professores da faculdade percebem que as provas não refletem tudo o que você sabe sobre aquela matéria porque eles sabem sim que você fica nervoso que pode te dar branco eles percebem sim que a gente é por bobeira e ela falou que realmente os professores percebem pela sua participação na sala de aula se você responde o que eles perguntam que sim você sabe aquela conteúdo só que você chega na prova e você não sabe juntar tudo ou você fica nervoso só que você participando das aulas você fazendo lista sabe entregando atividades que os professores perdem é isso que vai te ajudar quando faltar aqueles pontinhos aqueles décimos a mais pra passar sabe os professores percebem isso e pode ter certeza que eles vão te ajudar se você precisar daqueles sabe milésimos pra passar e muitos deles eu já percebi que por causa disso também utilizam outros métodos como trabalhos coisas diferentes que podem ajudar você a se sair melhor do que somente uma prova que você pode ficar nervoso pode te dar um branco então sim gente pode ficar tranquilo que os professores também ajudam vocês ah e mais uma coisa é uma dica pra quem faz um curso de exatas é que pra vocês terem uma calculadora porque no primeiro semestre eu não tive uma calculadora e teve provas que os professores deixaram usar a calculadora assim não era extremamente necessário utilizar a calculadora mas eles deixaram e eu percebi cara o quanto que ia me ajudar se eu tivesse uma calculadora naquele momento porque era tipo calculo com vírgula números muito grandes que você consegue fazer mas você pode errar assim besteira sabe então gente compre uma calculadora antes de você entrar pra fazer um curso de exatas porque vai te ajudar muito então no geral sobre as provas na faculdade não é difícil só é extenso e tem muito conteúdo então você tem que estudar porque tipo vai acumulando as coisas mas no geral é cobrado aquilo que foi ensinado na sala de aula então não é difícil mas é trabalhoso talvez então foi isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você tiver qualquer dúvida pode deixar aqui embaixo nos comentários me siga nas minhas redes sociais que sempre estão aqui embaixo e se você gostou desse vídeo não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito porque eu tô postando muito vídeo aqui espero que vocês gostem e tô tentando trazer mais conteúdo assim sobre faculdade sobre aula sobre escola não sei talvez eu posso falar sobre escola mais então é isso um beijo e até o próximo vídeo até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.